Ok, meu amigo, ok, minha amiga, agora tem um recado importante pra você que tá pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é um mobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções pra você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou tá procurando o local ideal pra colocar sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar Imóveis na venda 7 de setembro, pertinho da Caixa Econômica da Sete. Ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você pode ver as fotos dos imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo. Presencial ou no site, a melhor opção pra quem quer comprar, vender ou alugar é na Solar Imóveis.